O que é melhor? Você não paga nada! O e-mail que vai aonde você está! Viu como é Zip? Peugeot 405SR, rodas de liga leve, ar condicionado, vidros, espelhos, travas e tetos colares elétricos. A partir dele... Esse preço muito pequeno aumenta aí, não vai dar para aumentar não. Vamos lá, o pessoal da Peugeot não deixa, hein? Peugeot, emoção e movimento. Em 94, assumi um compromisso com você, derrubar a inflação e proteger o real. E foi isso que fiz. Nesta eleição, renova esse compromisso. Fazer tudo para proteger o real e o salário no seu bolso. Comigo, as coisas são claras e a inflação não volta. Sem sustos nem surpresas, vamos manter a estabilidade, manter o nosso rumo e continuar lutando para fazer do Brasil uma nação melhor para todos os brasileiros. Vote 45, Fernando Henrique, presidente. A primeira namorada, o primeiro emprego, o primeiro carro, o primeiro filho, a primeira grana que você conseguiu poupar. Entra ano, sai ano, tem sempre alguém começando a pensar no futuro pela primeira vez. É por isso que a poupança da caixa existe há 136 anos. É por isso que mais de 12 milhões de brasileiros fazem dela a maior poupança do país. Poupança azul da caixa, a primeira do Brasil. Entra ano, sai ano, ela é da caixa. Para escolher o melhor monitor com a melhor imagem, primeiro você faz a caixa. Depois é só perguntar. Canta vista? Causa danos à saúde e ao meio ambiente? Tem fábrica aqui no Brasil? Posso trocar por um novo se eu tiver algum problema? Viu? Só existe uma linha de monitores que resiste a essas perguntas. Studio Work, LG. LG, a cara do futuro. O voto nas próximas eleições. Votar em cinco candidatos pode ficar confuso. Como a gente faz? Simples. Leve anotados os números de seus candidatos. Digite os números e sempre depois de cada um a tecla confirma. Cuidado. Seu voto será anulado se você apertar o número inexistente de candidato e a tecla verde confirma. Seu voto aprimorando a democracia. Voto eletrônico. É mais fácil votar assim. A partir de abril sabe que eu também levei soco, puxou de cabelo, caí no chão. Para certas pessoas, dar vexame é só um jeito divertido de levar a vida. Aliás, tem outras minhas amigas que vão te achar que a sua mãe é sapatão, hein? Morro de vergonha de você. É o tema de Madalena Manchete Verdade. Hoje, sete e meia da noite. Tchau. 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 Tchau.